Senhores, vamos falar de C63 W205. A gente está quase há 10 anos, 2024, estou gravando esse vídeo, esse carro foi lançado em 2015 e eu geralmente faço aquela série, é uma boa ou é uma bomba depois de 10 anos. Estamos quase lá. E esse carro é meu, vocês já conhecem aqui no canal. Já tenho ele há uns 4 anos, mais ou menos, certo? E 80 mil quilômetros, quase isso, 80 mil esse carro está bem rodado. Então eu vou contar para vocês a minha experiência, o que eu fiz de manutenção nesse carro e se eu recomendo comprar ele ou não, porque na verdade eu cheguei a botar esse carro à venda e eu me arrependi. Vou falar um pouquinho dessa história e mergulhar nos detalhes aqui dessa maravilhosa plataforma, certo? Mas antes de começar esse vídeo, considere se inscrever no canal, ative as notificações e já deixa a curtida. O conteúdo que eu vou passar para vocês agora é de utilidade pública, para fazer vocês economizarem dinheiro e ainda talvez acessar uma nave espacial eterna sem gastar muito. E vem com a gente! Esse é um carro que eu já tenho há algum tempo e eu estou muito familiarizado, estou muito íntimo dessa plataforma. Conheço vários dos defeitos, passei por algumas manutenções e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas antes vamos fazer uma visão geral do mercado. O que que estava sendo oferecido em 2015 e contra quem esses carros estavam competindo? Basicamente contra os outros dois alemães ali. A gente estava falando da M3 F80 e também a RS4 na verdade estava no seu final da sua vida da geração B8 e depois de dois anos, acho que 2017 para 2018, lançou a RS4 com o motor V6 Biturbo. Certo? Então a gente tinha lá a BMW, todos são sedãs grandes, motor dianteiro, transmissão no meio, tração traseira ou 4, no caso da RS4. E basicamente todos numa faixa muito próxima de preço, apesar que eu acho que a C63 era mais cara. E não à toa, se eu se comparar os motores, BMW com 6 em linha, biturbo, o S55, um motor meio Frankenstein, um motor não com aquele pedigree, com aquele DNA da Motorsport. Na verdade era um motor de rua, o N55, que a Motorsport fez algumas modificações. Ficou bom, funcionava. Mas dava vários problemas, principalmente de manutenção passado todos esses 10 anos. E depois a RS4 entra com o EA839, que é o V6, derivado do V8, uma plataforma de engenharia Porsche, fabricado pela Audi, blá, blá, blá. São mais novos, são motores bons, com bom rendimento. Mas entre esses dois, a gente sempre teve a litragem de 3 litros, ou 2.9 no caso do RS5. E aqui é 4. Enquanto a gente tem na M3 e na RS4 6 cilindros, aqui a gente tem 2 cilindros a mais. Se a gente quisesse acessar esse nível de deslocamento e de motor nesses outros carros, a gente tinha que partir para uma série 5 ou para um RS6, que aí teria os seus 4 litros, ou aproximadamente, e os seus 2 cilindros a mais. Então veja que a C63 já ganha desses carros em termos de deslocamento. A gente já tem mais cilindros e também mais deslocamento, mais litros de motor. E sempre foi essa a história da C63, você ter um sedan médio, o V8. Deslocamento alto, isso lá desde a 6.2, partindo para 4.0 e agora eles erraram. Eles botaram um motor 4 cilindros na nova C63. O que transforma esse carro também no último V8, numa versão biturbo, com o M177, que é um senhor motor, senhores. Certo? Vamos falar muito desse vídeo aqui, eu vou tirar as acarenar, a gente vai investigar bastante, certo? Mas qual que é o porém da C63? Um pouco está na transmissão, se comparado com a M3 e com a RS4, e também um pouco na dinâmica do carro. A gente está falando de um segmento esportivo, de carros que têm alto desempenho, então a gente busca uma dinâmica de condução, o acerto da carroceria, a questão de concentração de massa, o acerto da suspensão, a gente busca um carro esportivo, dinâmico, né? E dentro desses três, a C63 tem um comportamento mais parecido com uma classe S. Enquanto a M3 e a RS4 são um pouco mais precisas, a C63 também não é leve, mas esses carros estão mais ou menos no mesmo peso, né? Em resumo, a C63 tem a dinâmica mais voltada para uma classe S, né? Para você andar na autoban e não necessariamente na pista, apesar de que a gente tem uma suspensão de duplo A aqui na dianteira, coisas que a gente não vai encontrar na M3, na RS4, tá? Eu já falei bastante da dinâmica desse carro aqui em outros vídeos, não vou me alongar no assunto, certo? Depois, por último, também a transmissão. A transmissão desse carro, o 722.9, é uma transmissão de origem automática, as engrenagens desse câmbio são planetárias, né? E aí lá na frente, a Mercedes tirou o conversor de torque e botou um acoplamento por embreagem, simples, não embreagem dupla, o que dá um comportamento muito específico para esse carro e não necessariamente um comportamento esportivo de um câmbio de dupla embreagem, que é o que a gente vai achar lá na M3 e na RS4, mas também não um comportamento de câmbio automático. É um meio termo muito louco e, como é, essa diferença entre o câmbio de dupla embreagem e o MCT aqui, a gente só vai encontrar em cenários de uso extremo. assim, você está em cenários de competição mesmo, numa GT Series, algo nesse sentido, certo? O carro que é usado no dia a dia, senhores, esse câmbio aqui é extremamente esportivo e ainda permite fazer launch control, apesar de que aqui é um dos problemas que eu tive nesse carro. Launch control. Dentro dessas três opções, a C63 tem o melhor deslocamento, tem duas turbinas, tem dois cilindros a mais, tem uma transmissão esportiva, não necessariamente a mais esportiva, mas tem uma transmissão melhor que um câmbio automático e tem uma boa dinâmica de suspensão com um duplo A e os amortecedores ativos, ou seja, a C63 é a melhor escolha se você olhar pelos specs do carro. Grande parte disso daí é por causa desse cara aqui, o M177, que é uma obra de arte e eu estou com esse motor e com esse carro aqui já nos seus 80 mil quilômetros e eu fiz muita coisa nesse carro, mas ainda assim, se comparado com o que eu poderia ter feito numa M3, é nada. Vamos falar disso mais perto, chega aí. Bom, senhores, então tá aí, ó, M177, belíssimo motor, vocês já devem ter visto esse motor antes aqui com os intakes da Aventure. Eu botei os filtros originais porque, como eu falei, eu ia vender esse carro, né, botar num negócio, acabei voltando atrás, inclusive eu vou até aproveitar durante esse vídeo para eu fazer a substituição aqui e botar o Aventure. Espera um pouquinho que eu vou pegar as chaves e a gente vai desmontando aqui, ó, é super fácil. E aproveita eu já vou mostrar a parte do motor aqui, dá para ver bastante coisa bacana, bacana. Pera aí. Bom, então, o que acontece, o que eu peguei uma chave de fenda para soltar aqui? É que o Aventure é um intake um pouco caro, né, e não ia dar de graça para o próximo dono que nem sabe a diferença de um intake desses. Toda Mercedes tem sensores de pressão e temperatura na admissão, depois vai ter uma pós-turbina, e depois a gente vai ter um pós-borboleta, é muito comum ter no sistema de speed density de Mercedes esses três sensores. E esse aqui, ele vai por dentro da caixa, ou quase isso. Então vamos lá, senhores, vamos dar uma olhada aqui no M177, eu estou aqui na tampa de válvulas. Isso daqui é parte do respiro do motor, essa parte aqui. Aqui eu tenho o sistema de ignição, e na verdade são quatro cilindros desse lado, mas são só duas bobinas, né. A bobina é vendida num par para cada dois cilindros, essas bobinas da Delphi. E se vocês notarem aqui, ó, essa bobina é a original ainda. Eu nunca troquei bobina desse carro, apesar de que houve um recall dessas bobinas lá na Mercedes, tá. Era um recall que eles deram, mas eu nunca vi um carro falhando por causa de bobina. Nunca vi um M177 falhando, a não ser as versões mais preparadonas mesmo, né. E aí, que não é o caso aqui, a preparação desse carro está para uso do dia a dia, eu vou falar ainda bastante sobre isso aqui nesse vídeo, né. Depois aqui embaixo, ó, se eu tirar essa capinha, isso aqui é uma espuma para abafar os barulhos de abertura dos bicos injetores de injeção direta, que trabalham sobre alta pressão, mais de 200 bar aqui, se eu não me engano. E quando a gente tem abertura nessa pressão, tem um pulso acústico, né. Basicamente, isso aqui dá uma abafada nisso, senão o carro fica com barulho de diesel. E não é à toa, porque o motor a diesel também tem um bico injetor, que trabalha com uma pressão ainda maior, né. Então eles põem essa capinha aqui para esconder isso aqui. Aí eu tenho aqui, ó, o sensor de pressão da flauta, o sistema de injeção direta. E se você ver aqui, ó, os bicos injetores, um, dois, três, quatro lá, eles ainda são originais. Eu nunca troquei um bico injetor desse carro. Eles ainda são os mesmos que saíram lá de fábrica há 10 anos atrás. E isso é algo incomum no mercado. A gente tem aqui nesse motor, no M177, bicos que a gente troca muito, não troca na verdade, né. Eu não troquei bico desse carro, assim como eu não troquei basicamente nenhum bico de M177 até hoje, com exceção dos projetos de mais de 800 cavalos aqui na plataforma, né. Então, tá aí, ó. Já durou 10 anos, senhores. Isso é incomum. Outra coisa que a gente vê aqui também é a tampa de válvulas. A tampa de válvulas do M177, ela é uma tampa de alumínio. E entre a tampa de válvulas e o cabeçote, a gente geralmente tem uma junta. E se vocês verem aqui, senhores, a junta ainda é original. Isso daqui é só sujeira, eu não tenho óleo. Eu tenho bastante pó, mas eu não tenho um acúmulo de óleo aqui. Esse dedo tá mais limpo. Aqui, geralmente, nessa parte inferior aqui, ó. Eu não tenho nada, eu tenho só sujeira mesmo. Tá vendo que tá opaco, né. Então, nunca fiz um vazamento de junta de tampa de válvulas. Ou aqui dos sensores aqui da frente, ó. Dos variadores do comando. Também é um motor seco. Aqui, pelo menos, visto pela parte de cima. Veja aqui, ó. Eu consigo ver o coletor. O coletor, ele só tá sujo de sujeira mesmo. Não tem óleo aqui, senhores. Ó, minha mão tá opaca. Esse motor não vaza. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Isso é uma coisa também incomum pra essa idade de carro e pra essa quilometragem. Principalmente a idade. Vamos falar mais disso durante esse vídeo aqui. Eu preciso voltar o Eventory primeiro. Ah, e aqui tá a bomba de alta. Bomba de alta também escondida por uma espuminha. Pra a gente não ficar ouvindo esses pulsos aí de abertura dos bicos, né. Então aqui, ó. Eu tenho a caixa de filtro de ar original da AMG. E no caso da C63, é uma das piores caixas. Porque o fluxo de ar de um motor que produz os seus 500 cavalos, ele tem que passar por essa restrição. Essa aqui é a entrada da turbina, né. O ar, ele vem por aqui. Ele é filtrado. Aí ele vem, ó. Olha esse afunilamento. Imagina o volume de ar. Aceleração que o ar tem que fazer aqui, né. Antes de entrar pra turbina. Então, assim. Uma das piores caixas de filtro de ar. Isso porque a C63 não tem espaço no cofre. Na verdade, os caras tiveram que aumentar. Eles põem um alargador pra aumentar a frente do carro. Pra caber tudo que tem que caber. E ainda tá tudo espremido. E a gente vê isso, por exemplo, na caixa do filtro de ar. Os outros modelos. A gente geralmente tem mais espaço aqui entre o capô e tal. E a caixa de ar é bem diferente. Menos restritiva que essa. Vocês já devem conhecer aí o pessoal da Eventry, né. Que fabrica os intakes pensando em otimização de fluxo. Em fluxo laminar. Em diminuição de turbulência. Restrições. Gargalos. E aí eles projetaram aqui a caixa com um espaço maior, né. Vamos ver lá por dentro. Porque na verdade aqui tá o filtro de ar. Eu vou voltar esse filtro pro carro. E faz um tempo que eu não abro essa caixa. Vamos ver como é que tá o filtro lá dentro. Aí você vê assim a construção do carro. Cara, isso daqui é uma chapa de alumínio. Os parafusos tudo torques. Abaloado. Com o topo reto. São umas atenções pro detalhe que dá gosto de ver, né. E... Olha lá. As chapas billet de alumínio. O negócio é um tarugão. Depois a fibra vai... E você tem uma união dos dois materiais. E eu quero ver como é que tá o filtro aqui embaixo. Oxi. Tá limpo. Vem ver. Tem algumas abelhas, né. Olha, abelha. Tem uma outra aqui, né. Tem uma outra lá. Mas, de maneira geral, o filtro tá bom. Nada a mão. Então, bora voltar esse intake pro carro e continuar o vídeo. Que aí eu vou mostrar as manutenções que eu fiz nesse motor. E falar um pouquinho mais aí sobre o restante do carro também. Certo? Bora lá. Bom, senhores. Intake instalado, só que o carro mudou de cor. Não. Coincidentemente. Eu tava gravando o vídeo ali na C63. Apareceu outra. Essa aqui já era o modelo facelift. Preta. Já tá com os intakes da Event. Aproveitando que os dois estão aqui lado a lado. Já vamos falar, né. E outra. Hoje de manhã tinha uma outra cinza facelift. Aqui que a gente tava entregando em serviço. Que tinha ralado os para-choques e tal. E a gente tinha pintado. Enfim. Olha a coincidência, né. Mas veja também como esse motor passa bastante aqui. E eu tenho vídeo aqui no canal desse motor faz o quê? Uns 5 anos atrás. Belíssima a plataforma. Vamos aproveitar que a gente tá aqui com os dois lado a lado. E vamos fazer uma comparação. Porque existem autorizações estéticas aqui no modelo facelift desse carro. Que algumas foram pra melhor e outras nem tanto. Eu vou perguntar pra vocês. Qual frente vocês acham mais bonita? A primeira? Ou a do facelift? Da atualização estética? Então aqui eu tenho a frente original com os faróis originais. Que são divididos nesses dois blocos. Com também os LEDs aqui em frente. Os dois tem um sistema inteligente de LED. Certo? O LED Matrix. Você tá andando. Aí vem um carro. O carro. O farol vem e apaga a região do carro. O carro passa. O farol vai lá e volta. Os dois tem o mesmo sistema. Só que aqui a gente percebe que eles estão concentrados em duas matrizes de LED. Enquanto aqui desse lado. Nós temos ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grupos de matriz LED. De matrizes. Que fazem esse controle ótico. Qual o farol você acha mais bonito? O original ou esse modificado? Atualizado? Depois vamos falar também da grade. Nós temos aqui a grade mais clássica. Com os dois paralelos. E o símbolo da Mercedes em alto relevo. E do outro lado nós temos a grade Pan-Americana. Que foi um modelo que competiu lá no México, se não me engano. Era uma Mercedes que tinha as grades nesse sentido. Então atualização estética. E o símbolo da Mercedes já tem o radar. Esse carro ele tem o piloto automático. Esse aqui não existia ainda nessa geração. Certo? Pelo menos não nesse ano. Qual grade você acha mais bonito? Essa ou a Pan-Americana? E aí por fim também vocês veem que o restante do carro, ali a gente tem mais aletas, mais assentos. Só que esse carro aqui também está com o kit de carbono para dar mais uma agressividade para o carro. Qual que é o mais bonito? Me deixe saber aqui nos comentários. Vamos voltar para o vídeo também. Bom, vamos voltar para o carro. O que eu fiz de manutenção no M177? Se eu não fiz bico, se eu não fiz bobina, se eu não fiz vazamento. Eu não fiz um vazamento de óleo desse motor. Eu fiz sem vazamento de água. Eu já mostrei aqui no canal um vídeo que eu tive que trocar. Eu não lembro. Acho que era esse. Ou era aquele. Tem dois. Um dos watercooler... Eu acho que era esse. Dá uma olhada no vídeo. Clica aqui. Dá uma olhada lá no vídeo. Eu acho que era esse. Vamos ver se eu estava certo. Mas é que um dos watercoolers quebrou. Porque uma pedrinha voou. Só que voou de dentro para fora. O watercooler... Eu estava com esse parabarro aqui de plástico. Ele vai quebrando com o tempo. Aí uma rachadurinha vira o parabarro inteiro. E estava faltando uma peça aqui mesmo. E aí foi bem onde cobria o watercooler. Ele voou uma pedra do pneu, acertou o watercooler e quebrou. Enfim. Troquei tudo. Está tudo novo aí. Só que é problema crônico desse motor. O sistema aqui das correias. Correia, os rolamentos, os esticadores e a correia de serviço. Do alternador, do compressor, do ar-condicionado. Com o tempo, a correia vai estourar. E os rolamentos fazem bastante barulho. Assim como qualquer rolamento desde a época do Fusca. Do Cadillac. Da primeira Mercedes. A Mercedes lançou o primeiro automóvel. Se tivesse rolamento lá, em algum momento ele rancou. E aqui é a mesma coisa. Tem que trocar. O conjunto de acessórios completo. Certo? Depois, o que mais que foi feito de manutenção nesse carro? Lubrificação. Vamos dar uma olhada. 80 mil quilômetros depois. Como é que fica o aspecto de lubrificação do motor. com uma câmera. Vamos ver como é que está lá dentro. Se é que eu vou conseguir acessar aqui, eu acho que eu vou. Então, senhores, vamos dar uma olhada juntos. Como é que fica a lubrificação de um motor com 80 mil quilômetros. acessando apenas por cima em relação ao acúmulo de borra e degradação do lubrificante com o tempo. Vamos ver como é que fica aqui. Veja que nas partes superiores, onde há condensação de lubrificante, não há um acúmulo de borra. Não tem um verniz. Veja como o alumínio fica com cor de alumínio, mesmo na parte onde o lubrificante não forma filme, senhores. Isso aqui é muito comum em outros carros mais antigos, lubrificantes de baixa qualidade. A gente tem um acúmulo de borra nessas regiões aqui. E a lubrificação do motor inteira está muito boa. Olha só a tampa da corrente ali, desse lado. Fala sério. Esse é o nível de lubrificação que eu quero ver em todos os carros que passam aqui na Vanguard. Depois, só curiosamente, eu vejo aquelas marquinhas um pouco alaranjadas ali em cima da polia. Eu estou investigando nesse aqui. Vem ver aqui de perto. A gente vê essas marcas laranjas também, também nesse outro carro, no preto aqui. Que é bem mais novo também. O filme de lubrificação está lá. A lubrificação desse carro que está começando a sua vida agora com a gente. A gente não trocou óleo aqui ainda. Também está excelente. Talvez um pouco mais escuro o lubrificante, pelo menos nesse ângulo. Mas também, sem acúmulo de borra. Não dá mal, senhores. Bom, e qual lubrificante esse carro viu basicamente mais da metade da vida dele? Depois que ele saiu de garantia, esse carro começou a fazer serviço aqui. E o que ele viu de lubrificação? Ele viu duas gerações de 800 da Motul. Esse carro sempre trocou óleo com o 5W40 e a 800 XS. No meio da vida desse carro, a linha 800 XS foi atualizada para a geração 2. Certo? E também para alguns eventos de pista que eu legbava esse carro, eu geralmente botava também... Eu botava o 300V. Esse também, ainda na primeira geração. Ainda tem uma latinha que estava aqui no estoque, no mostruário, na verdade. Ainda com a lata prata, certo? 300V. Porque fizeram muitas trocas aqui de óleo. Eu sempre trocava depois também. Ia para o autódromo, eu botava esse. E aí, dependendo de como é que eu andava, eu fazia uma troca de novo, tirava e voltava para o 800. Isso porque o objetivo aqui desse carro não era andar em autódromo. Nunca foi. Isso aqui virou o meu carro do dia a dia. Era o carro para ser o protótipo do canal. Mas a usabilidade que eu tinha nesse carro do dia a dia, eu fazia tudo com ele. E para esse cenário, a linha 800, com aprovação 229.5 da Mercedes, que é a norma que a Mercedes existe de desempenho mínimo do lubrificante aqui para essa plataforma, a linha 800 XS já é melhor, já excede, já é melhor que o óleo na garrafa Mercedes 229.5. Desempenho desse óleo, vários fatores ali de atuação do lubrificante, ele é melhor que o original. Não é o objetivo desse vídeo tomar conclusões a partir de uma imagem de câmera de como está a lubrificação completa desse motor. O certo é a gente fazer um acompanhamento com análises de laboratório, certo? Mas eu não preciso mandar o óleo desse carro para o laboratório, porque eu sei, em vários carros que eu trabalho, que esse lubrificante está, sim, entregando muito mais do que é exigido, certo? E também não põe nenhum outro tipo de aditivo junto da lubrificação. Só um bom lubrificante e está tudo garantido, certo? Depois, senhores, vamos dar uma olhada no carro por baixo, porque aqui também fiz outras manutenções e algumas eu já posso considerar até como crônicas, certo? Vamos dar uma olhada por ele por baixo. Bom, eu vou primeiro tirar essa capa aqui, para a gente ver como é que está a situação de vazamento do motor e transmissão aqui por baixo. A única coisa que eu espero aqui, ali na região do filtro de óleo, é muito comum esse motor da Mercedes e alguns outros ter um... Eu não diria nem vazamento, mas é uma espécie de suor ali no bujão, onde parte onde você esgota o óleo. Muito comum esses carros têm esse problema. Vamos ver como é que está aqui. É, se você ver aqui no protetor, olha, é só água mesmo, sujeira, sujeira. Aqui tem um pouquinho desse lado. Mas não é nada. É, dá para ver aqui, olha, o cárter do motor, uma parte aqui de um bujão de escoamento, está limpo. Aqui está limpo, só sujeira mesmo, não está brilhante. Isso é pó. Vamos tirar aqui também e ver aqui pelo filtro de óleo desse lado, a tampa da transmissão. Então percebe que, olha, nessa área eu tenho sim uma, não é óleo, é uma umidade, né? A areia acaba grudando um pouquinho mais nessa região, ficando mais alta até. Aqui, ó, onde eu tenho a transmissão, está tudo seco e aqui a gente costuma ter vazamento. É muito comum a junta da tampa do cárter dessa transmissão vazar. Mas a gente tem mais nessa região aqui, ó. Aqui tem a transmissão 722.9, aqui é o cárter, aqui dentro tem um filtro. E ó, sequinho. Esse filtro, na verdade, eu estou até impressionado, porque as outras 722.9, basicamente quase todas as outras Mercedes que passam aqui, não só as AMGs, geralmente tem um suorzinho aqui, né? Nessa região. E essa aqui não tem. Ah, o que você fez de diferente? Nada. Só não está vazando. A 722.9 dos modelos AMGs, né? Com o modelo MCT, Multi-Clutch Transmission. Elas costumam ter um desgaste aqui, das embreagens que estão aqui dentro do acoplamento ali, na parte da frente do câmbio, entre o motor e a transmissão. Muito avantajado, né? Dependendo de como você utiliza esse carro. Esse carro, eu te falo que, assim, não existe nenhum código de avaria de transmissão, não existe nenhuma hesitação, mas aqui já tem algum tipo de desgaste. O que eu faria seria a troca de óleo e filtro de transmissão. Eu já fiz, na verdade, há uns anos atrás. Acho que se pode estar até na hora de fazer uma segunda pela quilometragem. Mercedes, se eu não me engano, é a cada 3 anos ou 50 mil quilômetros? Posso estar enganado nos números agora, não fiz a consulta. Mas a troca de óleo e de transmissão na Mercedes, ela está no intervalo de manutenção do carro. Diferente de outras montadoras, certo? Então você faz a troca sabendo que em toda a troca de óleo de transmissão, independente do carro, mas aqui principalmente, você pode ter um problema de levantar sujeira. Essa sujeira entupia as galerias de sistema hidráulico e causar outros problemas na transmissão. Ou também acentuar os desgastes que já existem nos pacotes de embreagem, certo? E o carro não sai do elevador depois. Chega funcionando, você faz a substituição, filtro original, olho na quantidade certa, manda adaptar, a transmissão não adapta. Por quê? Porque o desgaste interno ou o sistema hidráulico foi comprometido. O lubrificante novo muitas vezes levanta essa sujeira que já está lá dentro do câmbio. É um risco, muito pequeno a incidência desses casos, mas existe. Você precisa saber e não só em Mercedes, é qualquer carro isso, tá bom? Mas é melhor trocar do que ter a certeza que depois que ele vai quebrar, porque o óleo estava velho, certo? Melhor trocar. Enfim, essa daqui nem vazando tá. Beleza, mas aquela área que a gente tinha aquele suor, tá aqui ó, na região do filtro. Nem mexi, mas na região aqui ó, do bujão, certo? O principal do motor e do filtro. Veja que eu tenho aqui ó, um suorzinho de óleo. Ó, agora ficou brilhante. Mas é um brilhante bem assim, é quase como se fosse uma graxa. O que parece ser uma gota, na verdade, ó, tá duro, né? Ó, isso aqui tá duro, ó. Tem que pressionar, parece uma manteiga, certo? Eu tenho um... não dá nem pra dizer que isso aqui é um vazamento, senhores. Mas assim, é um suor de óleo aqui do cavalete. Provavelmente pelo anel. Eu tenho um anel de vedação aqui. Isso a gente resolve na próxima troca de óleo. Toda troca de óleo a gente troca com o anel. E aqui tá vazando um pouquinho, sim, certo? Mas não é nem vazamento, é suor mesmo. Mas a gente viu ali também no protetor um pouquinho. Mas veja o restante do motor, senhores. Não tem nada. Nada escorre lá de cima da tampa de válvulas. Nada escorre aqui da tampa da corrente frontal, né? Que tem vários componentes ali de vedação, de lubrificação. Que podiam estar escorrendo e lambuzando tudo aqui, ó. Só que tá só sujo de sujeira mesmo, de pó. E é impressionante, tá? É impressionante. Chama atenção, porque isso não é normal. Eu espero qualquer carro, depois de 10 anos, apresentar pelo menos um vazamento. Esse aqui não fez nada. Beleza. Bom, continuando, desse outro lado, a gente tem alguns problemas crônicos desse carro. Relacionados à suspensão. Chega aí. Vamos olhar desse ângulo aqui, porque aqui eu fiz coisa. Então dá uma olhada na configuração da manga aqui de suspensão da C63, né? Eu tenho um duplo A, então eu tenho aqui, ó, o A inferior, certo? Essa menina aqui é a bieleta. Olha a grossura do negócio. Esse cara aqui é um amortecedor, que é um amortecedor ativo. Olha aqui, ó, as duas solenoides. A gente tem aqui uma aqui e outra aqui em cima. E por fim, lá em cima, se vocês virem, ali, ó, tem o segundo A, né? O segundo braço de suspensão com duas buchas e um pivô ligado aqui na manga. Então a C63, apesar de ser um sedã médio, tem um sistema de suspensão de carro de competição. Então, né, isso a gente não vê no M3 e isso a gente não vê no RS4. Acontece que a calibração dessa suspensão é feita mais para conforto, mais para um desempenho, sim, esportivo, mas mais voltado para o conforto. Isso também porque o peso do carro e o centro de gravidade desse carro não são centros de gravidade de carros esportivos, né? Então, assim, a gente tem o melhor dos dois mundos aqui, na verdade. E aqui, ó, é muito comum esses amortecedores hidráulicos darem problema com o tempo de barulho, de ruído interno. E a solução é substituição, certo? Outra coisa, as buchas de suspensão. Aqui eu fiz esse braço, porque as buchas elas rasgam, certo? Você vê esse braço aqui mais claro que os outros. Mas Mercedes não tem problemas crônicos de buchas, assim como Audi e BMW. Lá, a Audi, com certeza, todos sem exceção. E BMW depende mais do uso do carro, mas também vai dar, principalmente nas buchas dos braços curvos, né? Você vê aqui na Mercedes ainda, eu estou com a bucha original de mais de 10 anos e ela está começando a aparecer uma estria. É uma estria, ela não está nem rasgada. Mas, ó, uma estria e essa é uma bucha muito comum de BMW e dá problema, certo? Aqui foram mais as do braço de suspensão ali, inferior, o reto, onde o amortecedor é amarrado, certo? Depois, senhores, vamos falar da parte traseira da C6-3, que aqui eu tenho mais defeitos crônicos, certo? Um deles, freio de estacionamento. Freio de estacionamento elétrico. Vai lá, você está usando o carro, de repente, você solta o freio de mão para sair do supermercado, dá uma mensagem vermelha, assim. Freio de estacionamento em emergência. E aí o carro geralmente freia só nos lados. Aqui a gente tem um atuador elétrico, um motorzinho, um sensor de posição e umas caixas de engrenagens, que fazem um acoplamento aqui, pressionam a pastilha no disco de freio para fazer o freio de estacionamento. E aí esse motor dá problema. É o que você faz, você vai lá e troca ele, certo? Então, esse daqui provavelmente foi o que eu troquei. E aquele ali é original ainda. Pela etiqueta, essa etiqueta está mais nova, está mais branquinha, aquela lá está imunda. É muito comum, de classe C, de C180 até C63, todas, muito comum, dar esse problema anotador. Você vai lá e troca e está tudo resolvido. Um outro problema, inclusive, de C63, está aqui no sistema das válvulas do escapamento. Esse carro tem o sistema ativo, acústico, do escapamento. Então, eu tenho três válvulas, uma lá no X-Pipe, no X-Pipe, e outras duas aqui nessas saídas. E o carro tem quatro saídas. Duas menores, que estão sempre abertas, fininhas assim, certo? Que nem da 458, onde está sempre passando o fluxo. E essa é a válvula onde o sistema está mais abafado. Passa por todo esse abafador aqui. E a válvula geralmente trabalha fechada. Aí, o módulo do CPC, módulo de powertrain, aquele que eu falei da outra C63 que tem que programar quando é no facelift, ele também faz o controle das válvulas. E quando ele vê situações de alta carga do motor, ou quando o motorista vai lá e aperta o botão do escapamento para abrir a válvula, a válvula que estava fechada, ela vem e abre com esse atuador elétrico que está aqui em cima. O problema é que a válvula, não o atuador, mas a válvula, o eixo da válvula, a válvula é um círculo, passa um eixo no meio e ela faz esse movimento, certo? O eixo da válvula é muito fininho. E principalmente nos motores M177, todos têm o mesmo sistema de válvula. Então, E63, S63, GLE, E63 que tem as turbinas maiores, é muito comum essa válvula dar uma entortadinha com o próprio fluxo do escapamento. Ela entorta e aí ela não faz mais atuação. E às vezes ela geralmente entorta fechada. E aí tem uma interrupção de fluxo aqui. E, bom, o que você tem que fazer? Não tem muito segredo, certo? Eu já tenho um vídeo no canal aqui, muito antigo, na época dos primórdios aqui da Vanguard, que eu mostro um serviço que eu estava fazendo uma EMA3, né? Que estava com um problema de válvulas aqui. E a gente vem tentando fazer esse reparo nos originais, mas a gente não consegue ter uma precisão boa. A solução que a gente encontra para esses casos mesmo, que é o meu, inclusive, que a minha está torta, é fazendo a substituição por um escapamento de marca, né? Existem algumas opções no mercado e essas opções trabalham com válvulas de... Se não me engano, era 6 e vai para 8 milímetros, se não me engano. Uns 2 milímetros a mais, uma haste mais grossa, ela não entorta. Uma válvula de melhor qualidade, certo? Nesse caso aqui, eu ainda estou com o sistema original, eu ia fazer essa substituição, eu falei, puta, depois eu faço. Aí o que eu fiz? Eu fui e deixei a válvula aberta. Eu travei ela aberta. Mas do jeito que eu travei, ela é um jeito, aquele temporário permanente, né? Que você faz, eu falei, puta, depois eu resolvo. Pelo menos está aberta. E às vezes, às vezes não, mas duas vezes eu senti o carro mais fraco, um pouco mais abafado. Falei, puta, acho que soltou a gambiarra que eu fiz no escapamento para deixar a válvula aberta, né? E de fato, é... Acontece. Eu tenho que trocar o escapamento para resolver isso. Então você vai comprar uma MG com M177? Dá uma olhada nas aulas, porque a chance de elas estarem entortadas ou travadas é grande. E não acende luz de injeção necessariamente, ok? Não acende luz de injeção. Certo? Bora para a rua? Bom, senhores, só fazer um adendo que caiu a ficha depois. O RS4 possui sim uma suspensão de duplo A, de braços individuais, de buchinhas assim, ó, dessa espessura. Não é à toa que racha o negócio lá. Aqui é um sistema bem mais parrudo, que lembra muito mais uma classe S, ok? A única que funciona com o sistema McPherson ainda é a M3, né? Que virou um brutamonte na geração da F80. Da F80. Bom, e aí? C63S é uma boa ou é uma bomba, né? E entre os três sedãs, qual o melhor? Essa é ainda a dúvida que a gente está tentando responder nesse vídeo. Eu mostrei para vocês a maioria dos problemas crônicos. Também esqueci de falar de um, que era o problema do coxim de motor. Isso também qualquer carro com motor a combustão, com o coxim desse carro em específico, está um pouquinho cansado. Começa a passar uma vibraçãozinha. É aquele tipo de coisa que a gente que está no mercado sente ao sentar no carro e andar, mas ele não faz barulho, não está dando... dando tranco, né? Olha, não dá nada de tranco. E que carro delicioso. Será que a gente acabou de sair da vanguarda? O controle de tração vai... Você está conseguindo pegar isso? Não? Não pegou? E vem. E a pegada da C63 é esse desempenho descomunal. Eu estou rodando agora com uma programação que eu utilizo, que está ajustada para esse cenário que eu utilizo o carro, que é para o cenário do uso do dia a dia. Se eu quiser pegar esse carro, assim, em uma hora, fazer uma viagem para o interior, eu faço. E não estou preocupado com o que está de programação. Eu estou com uma programação, basicamente, de estágio 2, só que para gasolina de baixo octanage. E eu estou aqui por volta dos seus 600 cavalos. E eu falei, dá para estar aí ainda na pódio, mais de 40 cavalos ainda, só de programação, né? Mas aqui eu acho que, assim, a gente já explora muito. Essa turbina, no caso da C63, quando são as pequenas, na verdade, elas... Quando a gente programa e lacra o estigate, ela sobe muito rápido. Isso deixa o carro, muitas vezes, muito arisco. E, na maioria das situações de uso do pessoal, isso faz com que o controle de tração entre com mais frequência, o que acaba capando o carro. Ou seja, essa potência extra, ela não é entregue no chão e o carro anda para trás, né? Precisamente de primeira e segunda marcha, né? Só que em alta, a gente tem um fôlego maior, tá? Então, é o que eu recomendo para a maioria, acho que dos clientes, inclusive, que passam lá na Vanguard, é fazer uma versão dessa programação que eu tenho aqui no carro. Ah, quando eu botei o carro lá em Interlagos, quando eu fui lá em Velocitar, lá no evento da Mercedes, aí sim, fiz uma programação para a pista, explorando a octanagem de gasolina, e aí o carro rendia um pouco mais em alta, a gente está falando assim de 5, 6 kgf aí, dependendo da faixa de rotação ali, estava espremidinho, na verdade. Acho que vou mostrar mais dessas coisas de torque, números, se a gente conseguir gravar a preta, né? Aquela C63, aí mais para frente. Está esperando chegar as peças para a gente terminar aquele projeto. Depois, entre os três carros, M3, RS4 e a C63, eu acho que a C63 é a mais bem resolvida de todas. Não tem a melhor dinâmica. Não tem a melhor... Aqui é vermelho. E aí você freia, o carro freia, né? Freio maravilhoso desse carro. Freio é uma coisa excepcional desse carro. Freio melhor que as outras duas, inclusive. Não tem a dinâmica da M3, não tem a tração da RS4, mas também não é a pior suspensão, e comparado à M3, eu acho que esse carro até se comporta um pouquinho melhor em termos de entrega de torque. Eu estava no conforto. E ele tem fôlego. Entrou a terceira. Que coisa deliciosa. E aí tem o Ronco. O Ronco é de um V8 AMG, senhores. Com característico mais estralado, mais... Parece uma batatinha crocante, né? É, batatinha. Essa é a comparação que eu acabei de pegar aqui. Espera aí. Esse é o Ronco. É isso, senhores. Isso é um AMG. Tá vendo a versatilidade do carro? Aí você se comporta como um hooligan, chega no semáforo, para o carro, Ah, vai começar a andar. Só para estragar meu argumento. Mas aí entra o start-stop, o motor desliga. É... É a versatilidade que esse carro me deu durante todos esses anos. O espaço lá atrás, agora a família cresceu, estou com uma cadeirinha ali atrás. Porta-malas é grande o suficiente, né? Para três pessoas. Eu vou com ele trabalhar, eu ponho ele para fazer evento, eu me divirto com ele, eu quero fazer uma atrapassagem, o carro é descomunal, eu quero entrar numa curva com mais velocidade, o carro se comporta excepcionalmente, é o trilho de trem. Odeio essa metáfora, mas é um trilho de trem, né? Se você vem às vezes assim, freando, e aí você vai fazer uma transferência de carga entre lado direito e esquerdo, aí às vezes o carro se pagou. Se você tiver muito arisco, né? Muito forte, muito quente. E eu já falei, acho que isso em outro vídeo, né? Você pega as facelifts, parece que eles resolveram isso no... Ela está um pouquinho mais bem afinada a suspensão, eu acho, e é tudo eletrônico, tá? Porque fisicamente são... É basicamente o mesmo sistema, né? E é isso, eu entro dentro do bairro, eu não estou preocupado muito com valeta, de ser um carro muito baixo, essa é a versatilidade desse carro, né? E surgiram alguns negócios aí durante esses anos, e eu já pensei em passar esse carro para frente duas vezes, com uma dor no coração, mas a gente fica pensando, pô, beleza, estamos perdendo a C63 agora, mas no longo prazo, o resultado, o retorno, a recompensa é mais capacidade de negócio, né? Mas, assim, eu... Tanto que a última vez que eu desmontei os intake aqui, foi porque eu ia passar para frente mesmo, mas depois eu voltei atrás, porque... Eu acho que poucos carros entregam tudo isso no mesmo pacote, não? A verdade é essa. E depois, esse carro em específico, também possui um pacote diferenciado das outras C63, o kit carbono desse carro, lá na frente, as saias laterais, lá atrás, esses bancos, que apesar de, no início, eu tinha até problema de ombro, porque essa... Essa aleta aqui, da parte do apoio de flanco, ela é um pouco alta para mim, e aí eu fico com os ombros desarmados, assim. E os bancos são lindos, os bancos são maravilhosos, né? Tanto que eu até tirei isso, o filme do carro, para eu poder ver esses bancos, né? Quando a gente está por fora, assim, é uma obra de arte isso aqui. Ele é um pouco diferente, ele tem algumas coisas, só faltou o fio de fibra de carbono, mas, ainda assim, é até melhor que estejam os de aço, que é mais barato a reposição, e não precisa de carbono. Esse carro já com esse freio de classe S, de 390 milímetros aí, já freio um absurdo, né? Eu nunca perdi freio desse carro, nunca senti um freio borrachudo. É um negócio descomunal esse pacote, né? E eu acho que é o mais versátil de todos. Depois dessa suspensão, né? Com esses... É dois graus quase de câmera na dianteira, quase dois graus. Você olha, a roda, ela é assim, né? Toda a C63. Depois, é assim, é dois graus de casa, ou seja, extremamente esportivo e agressivo o ângulo. E, ao mesmo tempo, o caster, é um caster de SL, é tipo nove graus de caster, né? Então, aquele caster de chopper americana, super confortável, super classe S. Essa aqui é uma mini classe S. Essa é a verdade, né? Parte de acabamento interno também. Eu... É o que eu disse, acho que num podcast lá. O melhor carro que eu já tive é esse aqui, né? Depois a gente vê os problemas crônicos aí. Nada que chama atenção. Os amortecedores são caros, tá? Os amortecedores são caros. E não tem opção. O original é caro. Ah, vou eliminar o original, vou passar por um kit de coilover ajustável, que nem a gente fez lá no Thor da C63. Também é caro. Não tem muito pra onde fugir, não. Transmissão, é... Já fizemos algumas aí, né? Tem... Os vídeos no canal aí são prova disso. Cara, é isso, Arturito. Eu não acho que esse carro é uma bomba. Na verdade, eu acho que esse carro ainda é a melhor opção entre os três ali. M3, RS4 e a C63. Espero não precisar vender esse carro. Vou fazer de tudo pra não vender. Senhores, então é isso. O vídeo da última geração, a última dos boicanos C63 SW205. A próxima geração, os caras botaram um motor 4 cilindros em um powertrain híbrido. O carro tem duas toneladas. Ah, mas tem mil quilograma força de torque. E daí? Não tem isso aqui, ó. Plum off! Não tem! Essa é a última. E o carro é maravilhoso, senhores. Não esquece se você está pensando em pegar uma das últimas e deixar essa joia rara lá na sua... Agora vai ser rara, né? É a última. A última das V8, você deixar lá na sua garagem, está buscando uma. Não esquece de ir lá para a Vanguard para fazer a sua inspeção. Pré ou pós compra. Vocês sabem que eu tenho um problema com esse negócio de pré-compra. Mas o que a gente oferece lá é o serviço que demora o dia inteiro. Um laudo PDF. São mais de 400 itens lá para serem checados, verificados. Certo? Troca de óleo também. Você já tem uma. Quer fazer uma maratonção com um óleo que você... Melhor do que você encontra o oficial da Mercedes. Ela na Vanguard com o motor 800 ou também o 300Vs. para as versões mais de competição mesmo. Esse carro tem potencial para competição, inclusive. Dá uma olhada naquele vídeo do Thor que eu mostrei aqui. O carro estava andando na frente das Challenge das Mercedes, lá em Interlagos. 1,52, eu acho. 1,51. Depois, pneu. Muito importante para esse carro. É um dos calcanhares de Aquiles. Eu tenho mais... Eu tenho aqui... Eu estou com 82 kgf de torque. 820 Nm. Num pneu 265. Já devia ter trocado a roda faz muito tempo. Pelo menos botar um 295. Aumentar um pouco de área de contato para evitar essa retirada do controle de tração de 1º e 2º a março. Mas... Não esquece. Você está pensando de pneu lá no site da Pneu Store com o cupom NADAMALDAVANGUARDE. Você vai comprar pneu 019 a mais de R$ 1.000 de desconto. É só botar o cupom. Assim como eu botei quando eu comprei os dois da dianteira ali. Então é isso, senhores. Recomendo com paixão, com gosto. Segurem. Tenham a sua C63 porque o futuro é sombrio. Quem tiver, terá. Né? E olha assim... Lógico. A geração passada chegou até os seus 10 anos como um tanque de guerra. Passou os 10 anos, a conversa mudou. A geração aspirada estão aparecendo alguns problemas crônicos. Aqui no M177 ainda não vi. Ainda não vi. E não acho que vai ter. Tá? Vamos torcer também. Certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta C63 é minha. Eu estou muito feliz com ela. Eu estou muito feliz com ela. Eu estou muito feliz com ela.